Fala galera, salve salve, estamos ao vivo aqui, hoje temos um bate-papo com essa lenda das quatro cordas, Mr. Funk, Celso Pixinga. 5, 4, 3, 2, 1, eee! Mestre! Boa tarde Roger, tudo bem? Tudo bom meu amigo? Prazerzaço falar contigo, mestre! O prazer é meu, cara, obrigado pelo convite. Nada, obrigado pelo convite. A gente tá aqui já há um tempão, tentando já fazer esse contato assim, né? Fazendo uma lista dos caras, dos grandes músicos que influenciaram, tem e influenciam ainda uma leva de músicos atualmente, né cara? E é um prazerzaço aqui, em nome de todo o pessoal que trabalha no Papo On The Rock, é um prazerzaço, viu Celso? É um prazerzaço, eu particularmente, eu sou um cara, eu sou guitarrista, mas eu acompanho teu trabalho. Eu vou te falar uma coisa, eu conheci teu trabalho foi em 89, 90, eu tava no quartel na aeronáutica ainda, e um amigo meu era baixista, né? Eu tava estudando em Tarra, e ele falou assim, cara, você precisa conhecer um baixista que eu vi tocando na TVE, que era o Canal 2, que hoje, acho que é a TV Cultura hoje, né? Aqui no Rio de Janeiro, era a TVE, ele falou assim, um programa Jazz Brasil. Sei, sei. Aí ele, cara, o cara é Celso Pichiga, você precisa conhecer, porque a gente só conhecia aqui no Rio o Arthur, o Nico Assunção, eu até conhecia, já tinha ouvido falar no Cisal Machado, né? Que é de São Paulo também, né? O Cisão. Então, e... Era o quem? Era Arthur e Nico Assunção, os caras que sobressaiam aqui no Rio de Janeiro. Aí quando ele me falou, ele falou assim, vou gravar uma fita, vai passar o replay, aí ele me emprestou a fita, né? Pra eu ver você tocando, né? Rapaz, eu fiquei alucinado. Você de chapéu preto, né? Tando de preto, aí teve um momento que você fazia o solo de slap sem a mão aqui, né, cara? Eu falei, cara, que negócio louco, que doido. Aí eu pirei, cara, com aquele vídeo. Pô, obrigado. Obrigado, irmão. Foi a primeira impressão que eu tive do Celso Pichiga. Eu falei, cara, agora eu vou seguir esse cara. Não tinha rede social, mas eu ficava procurando jornal, né? Notícias nas revistas, né? Tem que ter alguma coisa, algum material, né? E foi uma febre aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro quando o pessoal começou, quando começou a chegar a informação sobre o seu trabalho aqui no Rio. Todos os grandes baixistas, assim, que cresceram junto comigo, que tocaram comigo, eles falam, cara, no nosso dever de casa, tem Celso Pichinga. Pode ter, tem Nico Assumpção, tem Arthur Maia, tem outros baixistas, mas Celso Pichinga não pode faltar, não. Eu falei, que legal, cara. Obrigado. Coisa boa, cara. E como é que tá aí, Celso? Nessa quarentena aí, como é que tá sendo a gente aí em São Paulo? Tá, tá tudo confinado, né? Infelizmente, tá morrendo muita gente aqui, né? Lamentável, né? O pessoal tem que ficar confinado, o pessoal tá falando aí, achatar a curva. Ao mesmo tempo, tá uma confusão em Brasília. Então, tá meio esquisito, né? Tá meio esquisito. Tá bem, tá bem complicado. Mas vamos passar, vai passar. Eu tô aqui em Fornado. Eu tô em Fornado aqui já há uns 40 dias. Ah, tá. O importante é que a música tá solta, né? Ainda bem que nós temos as redes sociais pra música continuar suando, né? Por aí. Por aí, pra gente, é legal porque a gente pode estudar, né? A gente tem tempo de estudar. Ah, é verdade. Ninguém vai poder falar. Ah, não tive tempo de estudar, não. Agora você não é. Depois dessa pandemia, né, Guilherme, que tu estiver tocando, ó. É limado da Guilherme, né? Ô, Celso. Então, a galera que tá chegando aí. Galera, aqui eu tô com o Celso Pixinga. Ele é um baixista, um super baixista, compositor, arranjador, diretor musical e educador também, que é um excelente professor, tem desenvolvido um grande trabalho dando aula como professor de música aí na cidade de São Paulo, feito workshops pelo Brasil inteiro, né, Celso? Ô, viajo muito. Viajo muito. Muito legal. E eu fiquei... Na tua discografia aqui, você foi considerado, na época que você surgiu, né, Celso, como um dos maiores... Um dos mais rápidos baixistas de slap. É isso mesmo, né? Depois que você citou esse Jazz Brasil aí, que foi em 90... Sim. Eu saí na Downbeat em 91 e eu tenho a revista, tá? O maior baixista mais rápido do mundo. Que legal, cara. É que nós estamos aqui no Brasil, né? A informação é meio complicada, né? Mas você... Isso foi verdade. Foi um prêmio, foi um prêmio. Que legal. Comandante. Muito bom. Celso, vamos começar esse bate-papo aqui, que tem muita coisa, tem muita gente que gosta de saber que os grandes ídolos da gente, né? A gente sempre tem os nossos ídolos quando a gente começa a estudar. E você foi um cara, na época, que foi ídolo, ainda é ídolo de muita gente. Como foi o seu início musical? Como foi a história do Celso quando ele olhou assim, é música que eu quero fazer? Você nasceu dentro de um ambiente musical ou ninguém era envolvido com música e, de repente, você sentiu que a música falou mais alto, você gostava de música e você aprendeu instrumentos e aí você descobriu, opa, aqui foi a ponta do iceberg para mim. Ou você já nasceu dentro de um ambiente que já rolava música e isso te influenciou? Como é que foi esse início teu, Celso? Fala aí. Foi o seguinte, meu pai era chorão, tocava cavaquinho, era o xixa do cavaquinho, inclusive o mestre Dino, que é aí do Rio, né? Ele tocava com o mestre Dino também. E eu fui criado no chorinho. E aí eu comecei a estudar, daí meus pais quiserem que eu estudasse piano, aí eu fui estudar piano erudito. Na época, eu comecei com seis anos, nove anos eu estava jogando futebol, né? Aí um dia do concerto eu quebrei o braço, vexame. Aí pintou a Jovem Guarda, esse lance de Jovem Guarda, Beatles, Stones. E depois do Beatles, essas coisas, já veio da Zeppelin, Purple, Jimmy Hendrix. Aí eu vi o Hendrix. Não, eu falei assim, quero ser que nem esse cara. Aí comprei na época um Marshall, uma Fender, e fiquei até 28 anos tentando tocar guitarra e não aconteceu nada. Eu tinha um cabelo enorme, ó, era assim. Eu lembro, eu lembro. Naquela época eu não tinha tatuagem, irmão. Então era aquela camisa de machão, né? Aquela camisa. Sem a manga, né? Sem a manga, as correntes. A calça boca assim, enorme, sem banho, né? Banho era uma vez por semana. E aí, quando eu cheguei com 28 anos, que eu tinha largado tudo, né? Larguei meus estudos. Larguei tudo. Foi uma loucura. Aí eu, o Eduardo Araújo e a Silvinha, você vai ser baixista, pra tentar andar rápido, né? Pode falar. Aí ele me deu um baixo, um Fender. Toca lá, menino, que era amigo do meu pai. Aí eu voltei lá, tudo, tudo, tudo. Ele falou, ó, daí ele me apresentou Stanley Clark, Jaco Pastores, Luizão, Jatinho Jamil, Jatinho Jamil Jones, não sei o quê. Esses são os caras, ele falou pra mim. Aí eu estudei mais um mês e voltei lá. Aí eu tinha tirado uma música do Jaco, já tava, né? Quando ele olhou pra mim e falou assim, bacana, você tá empregado. Falei, como? Você vai sair em turnê comigo agora? Falei, como? Saí em turnê. Vou sair, você tá na minha banda. E foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, cara. Que legal, senhor. E saí em turnê, fizemos o Paraná inteirinho. Só tinha músico fera. Nós só tínhamos músico fera, irmão. E quando acabou a turnê, eu ganhei um monte de dinheiro, né? Primeiro dinheiro. E aí, cara, aí o último show, a banda toda alegre, né? Olhando assim, pô, os paras tão muito contentes, né? Olha, o último. Aí eu acho que é o último show. Ela não, que tinha acabado e não ia incomodar mais eles. Eu parava errado. Baixo desafinava, não sabia. A cantora ia cantar, eu fazia slap, um caos. Aí, mas eu ganhei um bom dinheiro. Realmente cheguei, então, na minha época, né? Eu sempre falo. Eu tomava a benção do meu pai e da minha mãe, né? E eu gostei muito do contrabaixo. Eu falei, meu Deus, que legal. Aí eu peguei toda a grana, né? Da turnê. E dei pro meu pai. Eu falei, eu quero mais um ano. Isso foi comércio em 79. Aí, em 79, eu estudei 18 horas por dia. Quando chegou em 80, eu já ataquei. Aí, meteoro, tudo rápido. Praticamente, é essa história. Caramba. Eu toquei com o Gessé, toquei com o Eduardo, tenho com um monte de gente. Legal. Eu sei que na tua... Morei no Rio? Você está no Rio aí, né? Estou no Rio, Rio. Eu morei no Rio, cara. Aonde? Que lugar? Recreio dos Bandeirantes, pô. Ah, você morou no lugar top, rapaz. Eu morei de, deixa eu ver, de 86... De 86... Até... É... 89... 90. Ah, tá. Essa época eu morava onde? Eu morava na... Eu morava no centro do Rio. Morava... É, centro do Rio. Morava na cidade. Morava... Eu tocava... Eu morava com o Carlos Bala. Pô, grande Bala. Vou trazer ele aqui também. Grande Bala. Traz, sim. Ele está aqui em São Paulo. Ele está em São Paulo de novo. Ah, que legal. E aí eu toquei com a Val Costa, toquei com o Ivano Mesquita, Angela Rorô, um monte de gente, Lica Secato. Aí eu fiquei um tempo e... E aí eu voltei para São Paulo. Ah, que legal. Eu fiquei antes de educador e ter um trabalho. É. Eu lembro de... Um dos caras assim que me influenciou... Eu lembro, ó... Para você ver que eu era tão... Quando eu conheci você sendo guitarrista, eu era tão fã do seu trabalho. Porque na sua banda, uma das primeiras bandas que você teve... É, eu vou te dizer quem era a gig, ó. Era aquele menino... O polaco, que eu gostava muito do polaco. Rapaz, eu consegui uma fita de vídeo aula do polaco na época. Nossa, mas eu estudei... Ele é de Curitiba, irmão. Ele é de Curitiba. Estudou no Emaio, lá em Los Angeles. É. E tinha um batera novo, agora é famosão aí em São Paulo, um branquinho. O rei da gravação, Albino e Fantose. Não, eu não sei se foi depois ou antes. Teve um ou outro. Que era uma... Ó, te dizer, você estava na banda, tinha uma mulher que tocava muito piano. Então, é a Liz, é o Albino, era o polaco e o Vitor Alcântara e o Valmir Gil de participação especial. É, acho que foi. Mas eu vi uma banda com o Albino, mas teve um show que você fez, foi em São Paulo mesmo. Que, cara, eu vou lembrar até o final aqui, eu vou tentar lembrar o nome dele. É o Chico Melão, não é com o Chico Melão, não? Não, ele é um branquinho, cara. Mas o nome dele está aqui na minha cabeça. Eu vou lembrar. Cuca, Cuca Teixeira, Cuca Teixeira. Cuca Teixeira também lembro, mas não era ainda o Cuca. Cuca Teixeira é fera demais. Cuca Teixeira, então era o Cuca de Sovazki? Era o Cuca do Funk Leguça também, não? Não, não. Eu acho que você viu, foi o primeiro cara que atacou na minha giga. Quando eu montei a minha giga, ele faleceu. Você viu o Chico Melão, cara? Ah, será? Pode ser, cara. E ele fez o Free Jazz. Ele fez o Free Jazz comigo. Então, acho que foi esse cara, cara. Ele era bem alto. Era bem alto. Tinha o cabelo legal. E tinha uma porrada. Era um rock and roll que tocava funk, entendeu? Era perfeito, perfeito. E outra vez, eu comprei um disco. Os caras que me influenciaram, fora o polaco aí, me chamava muita atenção nessa época. E outra aqui, aqui no Rio de Janeiro, os dois caras que me chamaram muita atenção aqui, que eu também estudei muito eles, foram o Ricardo Silveira e o Vitor Biglione. E eu lembro de um disco do Vitor Biglione, Quebra Pedra, que você toca Dr. Susan. Aí tem um solo de baixo na introdução. Eu falei, que isso? É, ele me soltou ali. Ele me tirou da chapa. Esse disco foi maravilhoso. Esse foi uma oportunidade boa. Viu, Roger? Esse trabalho aí foi legal porque, pô, quem estava gravando também era o Nico Assunção. Então, foi uma honra. Eu era um colega do Nico, mas, pra mim, eu sempre fui fã dele. E quando o Vitor falou assim, o Nico vai gravar também, pô, eu falei, quer que ele grave tudo? Eu vou embora. Não, não, fica aí. Mas a gente era colega. Mas eu vi, cara, aí eu comprei o disco, aí botei o disco na Vitrola, aí foi, eu lembro até que é a terceira faixa. Hoje eu tenho em CD isso. Aí tocou, quando entrou, aí Carlos Barra, fazendo o chão, aí veio você entrando, né? Aí eu falei, cara, esse baixo aqui eu já estou conhecendo. Aí eu fui ver a ficha técnica, era pra ver quem era. Aí eu falei, só podia ser o Celso. Mas nessa faixa, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. O Vitor falou assim, velho, ele falava assim, velho, velho. Vai começar com você e com o Paulo. Eu falei, como eu ia com o Bala? É. Tava Zé Lourenço, Zé Nogueira. E aí no Rio de Janeiro, ó, eu toquei com muita gente, cara. Riqui Pantola, na época. Marta Cervende. William Magalhães. Banda Retoca. Heitor Tepe, velho. Eu toquei com o Heitor Tepe. Heitor Tepe, cara. É outro também, cara. E o meu grande irmão, assim, é assim, aí no Rio de Janeiro, fora o Adriano Gifoni, um monte de bassista que eu adoro. Fernando Souza. Tem um monte. É o Arthurzinho, né? O Arthur Maia. Era o meu grande parceiro. O Carbão nos deixando assim, repentinamente, né, cara? Foi um choque aqui pra gente, cara. Foi um choque geral, né? Foi o Nico e foi ele. Eu tô ainda aqui, irmão. Vou ficar aí. Tô fazendo um pacto com o homem. Agora não, hein? Agora não. Não nos tire, Celso, pelo amor de Deus. Eu tenho 23 anos, cara. Eu sou novinho. Oh, pô. Você é cheio de gás. Muita coisa. Muita lei ainda pra queimar, Celso. Pô. Obrigado, pô. Você é muito carinhoso comigo, hein? Obrigado, hein? Não, eu tô falando... Todas as pessoas que a gente tem convidado pra fazer a live são pessoas que a gente tem uma admiração. Claro, a gente tem trazido novos talentos, gente que tá vindo. Claro, lógico. Mas as pessoas que a gente tem trazido são pessoas que a gente tem um carinho, acompanha a história, sabe basicamente como é que foi o começo, o que esses caras têm feito, fizeram já pela nossa música, trazendo outros artistas, outros baixistas novos que a gente vê aqui a geração nova. falou assim, pô, qual a sua referência? O cara falar pra... Pô, isso é a maior dádiva pra um artista. Pô, minha referência é de Celso Pichinga. Eu falei, pô, cara, você foi lá na noite e fez o gol. Ao mesmo tempo que eu fico, assim, feliz, mas isso aí é uma responsabilidade muito grande. É verdade. de ser, né, a referência pra uma pessoa, né, pro músico, né? Falei, logo eu? Por que eu, né? Mas legal, Celso. Celso, me diz aí, quando você escolheu o baixo pra tocar, você me falou já alguma coisa que você já foi influenciado por muitos caras aí. Mas qual foi o cara, assim, você olhou, você deve ter ouvido dezenas de baixistas, você já até citou Jaco Pastores, né, Stanley Clark e vários. Mas qual foi o cara que você olhou, assim, falei, você ouviu desses dez, você escolheu dez, pô, esses dez pra mim são os caras. Mas tem dois ou um ali que é a minha vibe, é aquele que me arrepia, é esse cara. Não, o pai da gente é o Jaco Pastores. Isso não tem jeito. Stanley Clark. No Slap, todo mundo fala que o meu ídolo é o Marcos Miller, ou o Will Lee, ou o Louis Johnson é forte. Não, eu adoro o Mark King. Mark King? Uh, rapaz! Levo Fortu. Levo Fortu. Eu fiz, quando eu vi, eu já tocava, tentava tocar Slap, porque eu sou um estudante ainda. Aí teve um show que eles fizeram em Wembley, Level Fortu. Quando eu vi o cara tocando, cantando, um polegar alucinado, esse é o cara no Slap, no Slap é o cara... Mais forte que tem. Na minha opinião, não vai ser igual. E no Piscicato, é o Jaco, tudo. E quando eu comecei a tocar aqui em São Paulo, Roger, foi meu Deus do céu. Tinha um bar chamado Pelicilina, 7-9, eu estudava. Aí o cara falou, vai lá, bichinho, Walbir e Fantônia. Falei, vai lá ver uns caras. Um dia, segunda-feira, fui ver o Nico. Nem consegui sair do bar, né? Comecei a beber whisky. Falei, vou embora. Falei, vem aqui amanhã que vai ter um outro. Era o Arismar. Eita, fiel. Aí, vem aqui amanhã. Era o Cisão Machado. Então, quando eu vi esses caras, nenhum deles dá uma aula hoje. Eu pedi aula com os três. Eu punha a mão assim no ombro. Alguns falavam assim, você vai conseguir, garoto? Faz essa. Não dou aula. Mas eles sempre com carinho, até o Nico, com muito carinho. Então, essa é a minha referência. Depois, eu adoro muito Sua Terra, cara. Aí tem, pra mim, um dos baixistas impressionantes é o Jamil. O Jamil, né, cara? É que, você sabe que, você tem que estar em contato, você tem que... Eu não tive o prazer de sentar e conversar com ele. Que é um cara que fez coisas incríveis. Coisas incríveis. Tem um monte de... Olha, tem um monte de gente. Fernando Souza. Fernando Souza. Que tocava com o Lincoln Ivetto. Tocava com o Lincoln Ivetto. Meu Deus. O Fernando... Fala. O Fernando Souza, eu vi ele tocando. Eu nem conhecia ele. Foi também nessa época aí, 90, 91. Tocando com o Léo Gander no disco Solar. Rapaz, eu falei, que machista doido. Ele usava o Yamaha branco, cinco cordas. É o BB-5, né? BB-5 da Yamaha. Mas que som que ele tirava daquele baixo aqui? Da batera... Nessa época... Nessa época também... Roger, nessa época também eu conheci o Gifone. Porque o Gifone também ficou bem perto. O Adriano Gifone. Que é muito... Ele é muito parecido com ele. Ele também tem um trabalho. Ele se tocou... Você ser um side-man... Pusse que fica com a cabeça branca, você é esquecido. Então, você tem que tirar um formador de opinião. Mas o Jamil... É impressionante. Hoje, assim... O que eu acho humildemente... Hoje, a turma está voando. E estão conhecidos no mundo inteiro. Parabéns. Parabéns. Mas esses caras que a gente está comentando aí não era brincadeira. Porque a gente... O pessoal tem que saber... A molecada tem que saber... Que eles têm tudo, Roger. Eles põem no YouTube. Tudo. Não tem desculpa, né, César? Não tem desculpa, né, César? Eles estão obrigados a tocar. A gente não tinha nenhum tipo de oportunidade, cara. Quando eu fui morar no Rio, na casa do Bala, na casinha, no recreio, tinha dois quartos. Um morava a mãe dele, um quarto dele. Eu dormi na sala há um ano, cara. Dormia no chão. Um ano. Então, o pessoal hoje está tudo de mão beijada. Ficou fácil. Eu acho legal. A tecnologia, globalização, acho tudo legal, irmão. Porque a gente não tinha nada. Você também não tinha. Era para conseguir uma coisa no inferno. Você tem que correr atrás. Deixa o Pixinga aqui, mas... Pô, Arthur Maia. Daniel Jones. Nico Assumpção. Luizão Maia. Arismar. Cisão Machado. Tem aqui o Gabriel Bales, aqui que é meu mestre. Cuidado com esses caras. Tem que tomar muito cuidado com esses caras. Esses caras sabem tudo, mas um pouquinho. Tem um cara aqui do Rio que era fã de você também, né? Que eu fiquei sabendo, né? Estou querendo trazer ele aqui. Renato Roquete. Lembra dele? Baixista? Não, lembro. Literói. Literói. Baixista da Marina. Baixista da Marina. É o Renato. Eu falei, esse cara está imitando piscina. O cabelo era igual. O cabelo era igual. Ele usava um baixo que nem o teu. Eu falei, alguém me falou, acho que o Paulinho Black, baterista que tocou muito tempo com ele na ação com o Sandra de Sá. Esse toca muito. Paulinho Black, né? Meu Deus. Eu vou colocar vocês dois juntos, hein? Vamos arrumar uma gig aqui no Rio para você tocar. Só fancão. Você, Paulinho Black. Eu fiz, tive um bate-papo a semana passada com o Paulinho Black, ele contando as histórias com o Tim Maia, com o Sandra de Sá, com o Paulo Moura, com o Robertinho de Recife. Aí eu falei, rapaz, mas eu ria muito com o Paulinho. A gente riu demais aqui. Aí eu falei, pô, se tem um Mr. Funk lá em São Paulo, do baixo, teve que botar o Paulinho Black. Agora, você falou uma verdade. Esse menino aí, o Paulinho, Roger, eu vou concordar com você. Olha, eu toquei com todos os bateristas. Inclusive, Dave e o Ekel. Toquei com os caras. Toquei com a Máfia Argentina, eu já toquei. O cara que estava tocando com o Al Javô, esqueci o nome, que morreu. O Al Javô morreu, ele pode tocar. É um argentino, eu toquei com ele. Agora, o Paulinho Black, eu ficava babando o lance do funk. Ele é demais. Ele é demais. Ele tem a colcheia. Sabe o que é o seguinte? Comentei a brazuca, né? Uma coisa que eu agradeço a Deus. Eu adoro música brasileira, já gravei disco de samba. Enfim, nada. Mas a minha colcheia é de lá. Ficou provado. Os gringos já me falaram. Na verdade, quando eu fui dar aula, me falaram que eu tinha colcheia. Porque não soa como samba, entendeu? Entendi. E esse Paulinho Black tem a colcheia do funk. Ele é fera. Parece que ele nasceu no rádio, hein? Safado. Um abraço, Paulinho. Olha, de repente, ele entra aí. Ele sempre está entrando nas lives nossas aqui. A gente conversou com ele a semana passada. De vez em quando... Eu vou até fazer ele não entrar, eu vou falar com ele. Vou passar um recado, um telefone. Olha, Paulinho. Celso mandou um abraço para você e está marcando para fazer um funk lá, um groove, hein? Vamos marcar. Fala para ele na colcheia. Fala que ele tem a colcheia do Harley. Que legal, cara. Que legal. Pô, cara. Então, eu só... Diz aí. Vai para o story. Você põe no story essa entrevista, né? Põe. Não, olha só. Essa entrevista aqui, ela fica no Instagram por 24 horas. Mas a gente salva lá. A gente tem uma página no Facebook, Papo on the Rock. E todas as lives que a gente está fazendo, a gente está jogando lá. E quem não conseguiu ver agora, ou pegou na metade, aí quiser ver desde o início, vai estar lá disponível mais tarde. Mas eu dei uma coisa. Desculpa, você falou uma coisa. Eu sou rei da tecnologia. Se você é do Facebook, você consegue mandar para o YouTube ou não? Eu posso mandar. Eu posso mandar esse arquivo. Eu só quero fazer isso. Eu vou querer pôr todas as minhas lives no meu canal. Entendeu? Eu não sei fazer essa coisa. Se você quiser, eu posso mandar esse vídeo para você por e-mail. Esse vídeo da live de agora, tá? Aí alguém em São Paulo pode jogar no teu canal no YouTube. Não tem problema nenhum, não. Puxa. Sem problema nenhum para a gente, tá? A gente quer divulgar boa música. Independente de por onde vai. Não, que é muito legal. Eu fiz umas coisas legais. Muito legal. Obrigado. Nada. Que isso. O Celso, você falou um negócio muito interessante, cara. Sobre a galera de hoje. Ela está tendo oportunidade de aprender as coisas. De conseguir tudo fácil por causa do YouTube, dos sites, das redes sociais. Na nossa época, a gente tinha que ficar correndo atrás de revista, no jornal. Você, para mim, foi um dos primeiros revolucionários a lançar uma fita de vídeo mostrando a sua técnica. Coisa que ninguém, muito músico, não queria mostrar. E você abriu o teu verbo, assim, ó. Slap. Eu vou te ensinar o segredo. Eu vi uma fita inteira sua de vídeo aula com um amigo meu que estava tocando. E hoje ele toca baixo, assim. Ele mora lá. Se ele estiver aí, Andrezão. Beijão, cara. Aí, Celso, você te vendo aí. Manda uma pergunta aí para o Celso aí que a gente pergunta aqui para ele. Então, ele, assim, eu vi essa vídeo aula com ele. Eu falei, cara, só tem um cara que eu vi fazendo uma vídeo aula, assim, de baixo aqui no Brasil, né? Já tinha no exterior, já acontecia. Era você e tinha uma fita do Arthur, feita pela Giannini, né? Aquele dos baixos Giannini ProLine que estava lançando. Aí pegaram o Arthur, pô, vamos fazer uma vídeo aula e você toca no nosso baixo. Uma vídeo aula muito boa do Arthur, que eu lembro. O Nelson Faria, que foi o meu primeiro professor de guitarra, também fez. Esse papo é muito, hein? Esse papo é muito. Esse é fera demais. Gente, boa demais, hein? Eu vou falar com ele, ô Celso. Eu vou falar com ele para levar você no programa dele, Café Lá em Casa. Então, legal. Ele está no Rio, né? Ele grava no Rio, né? É, eu falei, ô Marcão, ô Nelson, marca lá com o Celso. Traz ele aí nesse programa. Está levando todo mundo. O Celso não pode ficar de fora nesse programa aí, não. Vamos lá, o Giazão. Legal. Não, mas você sabe, Roger, tudo tem a sua hora, né? É, tudo tem seu tempo. Não, mas eu tenho certeza que ele não esqueceu, não. O grande lance é que você, você, Arthur Ma e Nelson Faria, foram os primeiros aqui no Brasil a fazerem uma fita de vídeo. Que eu lembre, tá? Eu sei que existia Nelson Aires, que fez uma fita de aula de piano blues. Eu conheço uma galera dessa fita. Roberto Fion, foi o seguinte, na MPO, foi um pacote desse. O que eu me lembro, foi um cara da flauta, Toninho Carrasqueira de flauta, Nelson Aires de piano, Roberto Fion de saxofone, Faísca de guitarra. Faísca, Faísca, bem lembrado. E era o Arismar para gravar, irmão. Essa história é maluca. O Arismar estava marcado para gravar e ele teve um problema. Aí me ligaram à noite. Você não quer ir gravar uma fita? Eu falei, legal. Mas do quê? Eu vou, vou. Eu falei, tá bom, me dá dois dias. Ele falou, não, é amanhã. Me dá dois dias, né? Eu falei, mas não. Ele falou, não. A ilha, porque custava caro, né? Uma ilha de gravação, né? Ponto, telepronto. É amanhã às nove. Eu falei, como? É, foi assim que pintou o Slap Mania. Aí eu peguei uma bateria do Humulator, que eu ganhei do Albino. Fui para lá e eu fazia. Gravou? Agora lento. Isso aí, se eu estou conversando com você, isso aí que devo ao Slap. E você nem imaginava a repercussão que essa fita ia causar, não é não, Celso? Não, de jeito nenhum. Essa fita me levou para a China, para a Europa, América Latina. Toquei no Blue Note, toquei no Blue Zelle. Como é? Como é? House of Blues, toquei. House of Blues. Dei aula na Berkeley, quatro anos. É o Slap, cara. É o Slap. E eu não esperava isso. Eu não esperava isso. Mas tem uma coisa também, meu amigo Roger. Na época não tinha ninguém fazendo nada. Isso ajudou muita gente. A informação era coisa muito precária, né? Por exemplo, eu assim como músico, estava me formando nessa época que eu estava estudando lá na Sigan. E o Nelson era um dos professores. E eu lembro, cara, que para a gente conseguir material, a gente copiava a fita da fita da fita da fita de videoaula, entendeu? A gente pegava esses discos instrumentais seus, aquele disco seu Pixinga. Pô, bicho, é que arranhou de tanto ouvir aquele disco lá, entendeu? Você tem que tirar a música de ouvido. Hoje no YouTube, você acha a solo da música tal. Está lá o cara fazendo lento. Tá, 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 toca rápido. Agora, na nossa época, não. Era voltar a fita, era ouvir, fechar o olho, sentir a música. Isso trazia um feeling maior para a gente, né? Hoje a galera, ela está muito mais virtuosa, mas você não sente que ela está um pouco fria sem aquele feeling que existia na nossa época? Diz aí. Existe um padrão, né? O baixo hoje, o baixo hoje, perdão, tem um padrão hoje. O padrão da velocidade. E, pô, os brasileiros, eu acho que os brasileiros são os mais rápidos. Só tem um ou dois lá fora, que é o francês, e o outro. E mudou muito, né? Mudou muito. E o Sideman ficou focado na música sertaneja. Então, para a gente trabalhar de música hoje, você tem que saber muito a rocha, essas coisas. Três por quatro, Guarânia. Enfim, mudou muito. Gravação acabou. Gravação de jingle acabou. Ó, acabou tudo. Então, tá, ó. Agora, o lance do frio, o lance do frio, é... Não é... Eu concordo com você que tá muito mecânico. Tá muito mecânico. Sabe? VU. Muito instantâneo, né? É, e mecânico, assim. É difícil você ver o momento que você tá vendo que o coração aparece. Porque menos é mais. De repente, o cara dá 500 notas. O Luizão, amanhã, dava uma nota, caía todo mundo. E aí? Nossa, era uma coisa impressionante. É isso mesmo. Isso mesmo. É, mas isso aí é uma... Pessoal, acho que é coisa de velho isso aí, né? Porque tem uma teoria. Tem uma teoria que menos é mais, irmão. É, eu sempre falo isso. E eu sempre fui mais. E eu sofri pra caramba quando era mais. Tem uma hora que eu falo, chega, Pixinga. Você respeita a música. Demorou pra me pegar, saber a ficha. Hoje, se eu chego pra tocar, tu me chama pra tocar. Hoje, eu ligo baixo, corda nova, chego no horário. E vou falar pra você. Como você quer que eu toque. Aí eu vou tentar tocar a sua música. O segredo é tocar a sua música. Não a minha. Se eu chamo Pixinho, acorda assim. Toca assim. Não. Tocar pra música é importante. E poucos saem e se ligam nisso. É verdade. Por isso que o pessoal ou está nas igrejas evangélicas, ou consegue ir pra fora, mas com grandes cantores eles não estão. São outros. É verdade. Ganhando dinheiro mesmo, eles não estão. Entendi. Entendi. Eu adoro, nem sei o nome dele. Eu adoro o baixista que está tocando lá no The Voice. Não The Voice? Eu adoro ele. Eu acho ele um baita baixista. Vou ver quem é o cara. Eu adoro ele. A gente não pode analisar se o cara é groove, sei lá, Roger. Baixa não é guitarra, baixa a condução. É groove, irmão. Olha só, tem uma galera aí que te deseja... Ih, rapaz, muita gente mandando recado pra você, hein? Aí, boa tarde, amigos, que nos inspira. Pixinga, o rei do baixo da América Latina. Esse foi o Diogo Fernandes, mandou pra você. Aqui o... Obrigado, Diogo. Pisa... Como é esse? Pizarro, manquês, disse. Celso Pixinga, um grande maestro. Saudades de Chile. Isso é do Chile, lá. O pessoal do Chile aí, mandando recado pra você aí. Olha aí, Celso. Mas quem aí... Vamos ver aqui. Tem um cara aqui que falou bem assim. Fez uma pergunta. Uma aula com Pixinga é melhor do que qualquer YouTube. É o Diogo aí de novo, mandando aí. Obrigado, Diogo. Obrigado. O Gutenberg Carvalho disse assim. Que baixo é esse aí atrás do Pixinga? Esse é o novo parceiro. Isso é Guedini Guiters. É bonito, hein? Muito bonito. Não, eu assinei um, um tá aqui que eu dei uma desmontada, pra trocar corda, bateria. E é uma garotada do interior, Lucas e Carlos. Legal. Um trabalho sensacional. Entra lá. E Diogo Guiters pega informação. E eles são... É boutique, né? Não é que assim... É artesanal, é boutique. Eles estão aqui no Instagram? Eles estão no Instagram? Estão no meu, estão. Estão, no meu, estão. Ah, estão. Pesquisar eles lá. Ó, tem o Lacerda. Mandou assim. Meu amigo baixista, mestre Sica, comentou isso com o Pixinga. Foi o pioneiro a lançar a videoaula. Quer dizer, ele comentou um amigo dele, mestre Sica, comentou com ele que você era um pioneiro na videoaula. Obrigado. Imagina antes, no Pará, para conseguir material. As aulas do Pixinga salvaram muita galera lá no Pará. Rapaz, isso é verdade. Quando eu vou para o Nordeste, geralmente faz muito workshop, né? Aham. Então, aí sempre chega um cara que já tem 23 anos que nem eu tenho, né? Ah, isso aí, né? Oi, tá vivo. E aí ele fala assim, ele vem com a fita, meu. O cara traz a fita, é impressionante. E tem um lance de agradecimento, né? E eu fico todo envergonhado e fico emocionado que eu consegui ajudar alguma pessoa, sabe? Dividir alguma coisa. Não ficou só para mim. Aquele lance, Deus dá uma luz para a gente. Você pode ter que ficar a luz reto, você continua indo para o céu. Mas se você dividir, você cresce espiritualmente. É verdade. E é a parte para ajudar as pessoas. Que legal. É isso aí, né? A gente, eu acho que a nossa missão, principalmente a missão do ser humano, a missão principal nossa do músico, é passar alguma mensagem boa, é ajudar alguém de alguma forma. Na sua música, ela se perpetua quando a gente sai de cena e outras pessoas vão e vão lembrar do legado que a gente está deixando, né? Da que a gente construiu. E a música é isso. O Paulinho Black falou uma coisa muito interessante. Mas eu falei, Paulinho, ele falou assim, cara, tudo que me chama para fazer, eu faço. Ah, eu, 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 me chamaram para tocar blues, eu nunca tinha tocado blues. Eu acabei gravando um disco de blues de um americano que veio, veio que o Robertinho do Recife veio, ele acabou gostando de mim, fui fazer. Mas ele falou assim, mas para mim, eu não estou falando questão do dinheiro, eu gosto de tocar, eu gosto de estar com os amigos, a música para mim é diversão, é alegria, é passar a mensagem, aquela vibe ali, aquela alegria que eu estou passando. O dinheiro vem depois, isso aí, dinheiro vai e vem. E eu falei, rapaz, cara, Paulinho, que lição, cara, aí foi muito legal. E eu vejo isso em você, Salsão, você, você passa essa alegria, porque toda vez que você está com um instrumento, você, você tem uma vibe assim que contagia todo mundo, que o cara que, o cara não precisa ser baixista, ele pode ser um guitarrista, o cara que toca um tamborim, você passa esse contágio, você contagia a multidão, a galera que está em volta, e isso é muito mais, a música é bonita, o que você faz é bonito, mas ela se torna perfeita, é quando você passa a verdade na sua alegria, cara. Isso que é muito legal, isso a gente vê, claramente. Roger, 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 tem que saber que eu sou cardiopata, vai devagar aí. Eu não posso ficar emocionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha aí, o Diolino fala, Celso é fera, uma lenda do slap. Aí o Lacerda botou aqui, ó, Abaetetuba, Pá, Mestre, Sica, Bez, uma lenda daqui. E meu professor, fã do Pixinga, é... Joéca, Joéco, do Gnoto, Pixinga, o que você acha do Smooth Jazz? E se você já pensou em gravar algo do tipo? Smooth Jazz é muito bom, cara. É aquela onda, tem a mente do Lear Tinauer, Bob James. Gosto demais, gosto demais. Taylor Sandor, Larry Carlton. É, tá, coisa boa. Tem uma esfera. Greg Philly Gangs, pianista. Boa. Big Grusin. Max Miller, né, Max Miller. Aquele, aquele, aquele formato do Miller, né. Também é meio Smooth Jazz. Eu adoro, né. Aham. Eu adoro. Muito bom. Muito, eu gosto. Eu custo demais. Se eu pudesse, eu ia pra lá agora, eu com a minha esposa. Mas agora, agora eu não posso ir. Deixa passar a pandemia. Aí, o Diogo disse aqui, ó. Pixinga não é só slap, é música universal no contrabaixo. O Flavio... Obrigado, Pedro. Tem um VHS do Pixinga até hoje. Era fã e tive a honra de entrevistar lá no início dos anos 90. Gênio. Ah, obrigado, obrigado. Paulinho Black, ele entrou aqui, ó. Grande abraço, Pixinga. Obrigado por ter se lembrado de mim. Aí, ó. Paulinho Black, eu não falei aí, ó. Pode falar aí pra ele aí, ó. Paulinho, como é que você vai, meu irmão? Eu tava comentando com o Roger aí, que você nasceu no Bronx, viu? Esse negócio de carne carioca, isso não é mesmo, viu? Você tem a cocheia. E é um dos poucos que tem a cocheia. Um dia, se eu não tocar. Não conseguimos tocar ainda, mas a gente vai tocar. É, isso aí. Um abraço pra você. Se cuida aí, Paulinho. Se cuida. Quietinho, é nóis. É, Lacerda aqui, ó. Se o meu professor souber que o nome dele foi mencionado pro Celso, ele chora. Ele já é coroa, muito fã do Pixinga. Aí, ó. Aí, Paulinho Black respondeu aí, boa. Aí, Paulinho, vamos trazer o Celso aqui no Rio pra gente fazer uma giga aí, um trio, um trio Groove, hein? Groove Trio aí, já tem até o nome. Vamos nessa aí, vamos nessa aí. Entendeu? Paulinho, gente boa demais. Ô, Celso, como é que você vê o mercado atual, hoje em dia, da música, né? A gente chegou a falar, mais ou menos aqui, a música, ela tá muito segmentada, né? Antigamente, nos anos 80, 90, você abria, você mexia no down do rádio, você tinha uma rádio de rock, tinha uma rádio de MPB, tinha uma rádio de bossa nova, você tinha uma rádio de samba, você tinha uma rádio de pagode, tinha uma rádio de música romântica, você tinha uma rádio de música clássica. Hoje você mexe no down, pelo menos aqui no Rio, não sei como é que é em São Paulo. A maioria é sertanejo, é funk, não aquele funk americano que a gente gosta, mas aquele funk, sabe? É, que não tem muito a acrescentar, é sertanejo, funk e, por fim, o pagode. Como é que você vê o estado natural, sendo que na nossa época, 80, 90, era uma riqueza musical muito grande, tinha a música instrumental no final dos anos 80 e 90 aqui no Rio, foi um boom, cara. Todo final de semana tinha show do Ricardo Silveira, tinha show do Leandro. A Catacumba, lembra da Catacumba? Opa! Opa! Então, hoje em dia, hoje você tem que catar, você tem que pesquisar para achar esses shows assim, entendeu, cara? Como é que você vê a indústria musical hoje nesse caminho aí? Será que a gente consegue fazer uma resistência, voltar, achar uma brecha aí para que a música boa volte a circular? Como é que você vê isso tudo aí, na tua experiência? Eu acho que tudo começou, essa mudança, foi nos anos 90, 92, quando pintou a música sertaneja. Que é, não, a música sertaneja de hoje não é a música caipira. Sim, claro. Não é a raiz. Não é a mesma. Só que eles, eles, quando apareceu no mercado, lembra que tinha muita gente triste no Brasil? Muita gente pobre, muita gente simples, humilde. Eles começaram a fazer show grandes em feira de gado, né? Aí o pessoal que sofria a semana inteira, chegava num show deles e saia cantando, levantando a... levantando. Eles ficam felizes. Eles ficam felizes. Ficaram felizes. Aí pegou força. Só que culturalmente a gente sabe que é zero. Porque não é a raiz. Essa é a minha opinião. Sim, sim, entendi. A viola, cigarrinho de palha, essa é a mudança caipira. As modas, aquela coisa que ficava a ser reunido na fogueira e tinha... E eu não sou expert nisso, né? E colava aquela coisa. E está muito, assim, edicionado. Acabou tudo, irmão. Nenhum cantor pop, nenhum cantor javão, qualquer um. Fala um que está com uma agenda lotada no ano. Não. Tem uma pessoa, uma coisa que eu respeito pra caramba, que eu acho que rola o som. É Ivete Sangalo, o pessoal lá. Cláudia Leite. Até aquela primeira, Daniela Mercury. Ali, ali rola o som. Aí tem verdade. Tem swing e verdade. Depois eu acho que é a alegria do povo. Vamos dizer assim. A alegria do povo. Se a gente pega... Se você pega a sua guitarra e o meu baixo, quando andam tocando blues, aí vem uma tal de Marília Mendonça. Porque lá o coração estava lá. Acabou isso. É legal pra caramba. Tem muita qualidade, mas pra gente, culturalmente, isso não acontece. Você chega em Nova York, compra o Village Voice, um jornalzinho. É o que você falou. Tem show de country, show de jazz, iludito, big band, rock and roll, metal. Não, numa noite só, você escolhe. Fica até perdido, né? Se alguém tivesse, vamos supor, alguém da cultura, que eu também não gosto de falar de política, alguém da cultura tivesse esse padrão, essa visão de falar, peraí, vamos pôr aqui a musguirudita, vamos pôr aqui um rock and roll, uma casa de blues, uma casa sertanejo, lógico. Tem que estar... Não, cara, fica só um segmento, esse que é o problema. Acabou. 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 Isso, e não sei por onde vai. Aí tem o funk que não é o nosso funk. Então, fica sem... O que eu vou dizer pra você, irmão? Dizer que a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Então, que não vai fazer a nossa parte, respeitando todo mundo, mas é uma... Quer dizer, o que eu falei até agora? Tá ruim pra caramba, é? Tá ruim pra caramba. Mas é, eu entendi o que você falou, e a ideia que você falou sobre continuar fazendo, ontem eu tava conversando com o Alex Martins, que é um grande guitarrista aqui do Rio, e ele falou, cara, a gente tem que fazer a nossa parte, a mesma coisa que ele falou, uma hora vai se pintar uma brecha, e nessa brecha a gente tem que expandir, se juntar, se fortalecer, juntar com os músicos que estão fazendo, sabe? Idealizar projetos instrumentais, música boa, entendeu? Pra as pessoas verem que existe um mundo, além do funk, ainda existe coisa sendo criada, e além disso, tudo que a gente tá ouvindo, né? Acho que o caminho todo seria esse, por aí, não é não? Você sabe, você sabe que quando você é um formador de opinião, você consegue ter um case menor. Eu, antes da pandemia, acho que até o Alex, todos os músicos, você, a gente perdeu até o lance do workshop, de você representar uma empresa. como é que eu vou pegar, vou viajar, fazer workshop pela, por exemplo, pela Unil, que eu tô patrocinado, pela NIG, sabe? Avião não vai dar pra pegar, só se der virtual, eu faço workshop aí, e cada um na televisão. Então, o formador de opinião, que é o nosso, que era a única coisa que a gente tinha, agora foi pro Brejo também. Complicado, né? É, é verdade. Olha aí, eu tô vendo aqui, gente, o Pixinga, ele tem, ele tem um material vasto, então não tem desculpa, pras pessoas não dizerem que não conhecem, um trabalho tão relevante do Celso Pixinga. Ele tem 35 CDs, 38, 38 agora? 38 CDs, 6 DVDs de shows, não é isso? 6. 6 DVDs de show, 7 de vídeo-ondas, 2 metros de slap, 1 com play-along e CD, não é? E um de samba, quase acústico também. Uh, esse aí eu não tenho, Celso, esse aí eu vou procurar logo, logo. Eu vou te mandar, eu vou te mandar. Esse daí eu tô querendo, a maioria aqui, uma boa parte eu tenho, esse é agora que eu vi aqui, quase acústico de Celso Pixinga. Esse deve ser, deve ser, bacana pra caramba. Ô, Celso, me diz uma coisa, você, me diz ainda, você tá sendo endossa, você deve ter muito endossa aí, né? Você tá representando empresas? É, depois, o pessoal tem que entender que com tudo veio dessa fita video-ondas de Slap Mania. Quando eu percebi, eu virei um formador de opinião. Certo. E eu, e eu comecei a representar as empresas desde 90, cara. Então, eu tô nesse ramo, já, já, trabalhei com muitas importadoras, sempre deixei a porta aberta, e hoje eu tô com o O'Neill, né? Que não fica dois, a Guidini, deixa eu ver se eu lembro, Capcase, Nigg, Pedais, Kurt Manga, Kurt Manga, Cordas, deixa eu ver aqui, até aqui, ah, Roberto Santana, que é um cara que faz um trabalho no Teodoro Sampaio, pode chegar o Baixo Fodera, ou o Baixo Janine, eu levo lá, porque ele é um cara, ele me dá muita força, sabe aquele cara que vem pegar em casa? Aham. Né? Alguma. Aí eu falo, quanto é, ele fala não, né? Tem uma loja também que me patrocinam, que é a, que é a Tango, é uma loja aqui, que o nome é o Álvaro, tem Cater Cabos também, que eu tô com uma parceria, e tem também o Ricardo Sdei, Ricardo Sdei da Adidas, que a gente fez um trabalho legal da, desde, desde 2016, não, 2017. Show de bola. E também tem um cara que é sensacional, um influencer, né, digital, que é o Rafael Neri, que ele que cuida do meu curso online, né, o Slap do Zero. Que eu tô com um curso online, Slap do Zero, que é uma promoção de 50% de desconto, né, nessa época. E todo mundo pergunta, mas como é que é esse Slap do Zero? Eu simplifico com uma palavra, é o Slap Mania Maduro. Que legal, muito bom. Celso, a gente já tá chegando na parte final, e aí eu queria... Você viu isso que eu falei? Você não viu? É legal, né? Eu vi, é que legal. O pessoal não tá achando legal, não. Ai, que legal. O pessoal não tá achando legal, não. Mas... Celso, foi muito legal, cara, esse bate-papo. E eu queria fazer um quiz aqui contigo, um bate-bola. eu vou fazer 10 perguntas pra você e você responde o que vier à cabeça. Tá bom? Ai, 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 é verdade, seu Roger. É, é bem tranquilo, hein? Olha lá. Um lugar pra você. Um lugar pra você. Nova York. Uma banda. Jamiro Kuei. Um artista. Jair do Bloque. Um hobby. V, série, Netflix. Comida preferida. Itália, Itália, Italiana. Uma personalidade. Deus. Um CD, que não pode faltar. Do Jaco Pastores, o primeiro. Diferente ou relevante? Nenhum nem outro no meio. Rock ou funk? Rock. Rock. Muito bom. Você foi o mais rápido até agora. Até agora, você foi o convidado mais rápido em responder. Dá uma burra assim. Deixa aí uma mensagem. Celso. Roger, ó, primeiro, 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 meu, de coração, muito obrigado por essa oportunidade, irmão. Muito obrigado pelo seu respeito numa época tão triste no nosso país. Isso dá uma alegria. Meu, fiquei super feliz de participar. Espero que você tenha gostado porque eu amei. Opa, foi demais. O importante, o importante que eu fico só feliz com uma coisa, esse respeito no price, não tem dinheiro que pague. Muito obrigado. E o que você precisar de mim, tô aqui, vamos tocar um dia. Vamos sim. Muito obrigado. Paulinho Black, Paulinho Black, o convite já tá feito, Paulinho, pra gente se reunir. Vamos, vamos. Quero agradecer aqui a Panther Cabos, que é a nossa parceira aqui de cabos, é de Campinas, aí de São Paulo, mandou pra gente, cabos de alta qualidade, não deve às empresas de cabos já, já estão consolidadas aí no mercado. Depois eu vou passar o link aí pro Pixinga, Pixinga conhecer aí, parceria top. E a galera aí que lá do sul, lá de Londrina, manda esses acessórios que músico gosta de usar, depois vou passar o link aí pro nosso mestre e o Celso Pixinga também. Muito obrigado por tudo aí. Pixinga, beijo grande no teu coração, beijo na tua família, Deus abençoe. Obrigado. Muito sucesso, muita música ainda pra fazer, espero que a nossa próxima live agora seja tocando, a gente fazendo um som, eu, você, Paulinho Black aí, tá mandando um tchau aí. Vamos, vamos sim. Deus e Padre, se cuida da família, não para pra ver, fique em casa, máscara, álcool gel, não para pra ver. Aliás, ninguém para pra ver, tá? Valeu, gente, obrigado aí, povo, essa live vai estar no Papo on the Rock lá no Facebook, entre sexta e sábado já vai estar lá, quem não conseguiu ver do início vai conseguir ver lá. Tá bom, gente? Fica com Deus aí, até a próxima live. Valeu, Pixinga! Tchau, irmão, valeu! Tchau, irmão,